O balanço dessas ondas, viajante do alto mar, é mais na praia do destino, quebrando-se em trilhos, vem na areia descansar, é descalça aquela entuba na beira do mar. Oração varou o maral e o vento soprou de terral, a senhora não viu se veio, saiu remando, e ela foi pela trilha, é descalça que ela corre, é descalça que ela gira, ela desaparece, ela cresce, ela fica pequena. É descalça que ela corre, é descalça que ela gira, ela desaparece, ela cresce, ela fica pequena. Oração varou o maral e o vento soprou de terral, Coração varou o maral e o vento soprou. Pra cima da nossa praia, tem um tubo que da boca sai vapor. O cacimba do caissara, tem um tubo que da boca sai vapor. A senhora não viu se veio, saiu remando, E ela foi pela trilha, é descalça que ela corre, é descalça que ela gira, ela desaparece, ela cresce, ela fica pequena. Oração varou o maral e o vento soprou de terral, Oração varou o maral e o vento soprou. Pra cima da nossa praia, tem um tubo que da boca sai vapor. Vapor, o cacimba do caissara, tem um tubo que da boca sai vapor. Vapor, é o salão de festa vapor.